MÍTICO Eu tava com ele, tá ligado? Tipo, nós é parceirão mesmo Só que aí, com o tempo, nós se afastou Hoje em dia, nós tá se trombando de novo Mas meu carinho não muda, assim, é louco Ele, inclusive, foi quem acendeu a chama, assim, pra eu pular na bala da música Tipo, eu já gravava os trap, os bagulhos Só que tava meio parado Ninguém nunca tinha chegado e falado, mano, o bagulho é da hora, velho Essas músicas é da hora Aí um dia eu tava e ele foi buscar uma mina lá no aeroporto de carro lá Eu falei, ô viado, deixa eu te mostrar umas guias minhas, que eu tenho antiga, parada Tipo, nessa época eu tava só no Tik Tok Ele mostra aí, aí eu mostrei, tá Porra, viado, você vai, mano Ele queria ser meu empresário também Só que não aconteceu, tá ligado? Mas por que não aconteceu? Porque naquela época, mano, é o que eu falei Eu tava perdido, pai, eu não sabia Tipo, se eu tava na hora certa da música Ou se ainda eu tinha que fazer mais coisa pela internet No Youtube, no Tik Tok Nos bagulhos, tá ligado? Ele foi a pessoa que, tipo, me ajudou, pulou muito na minha bala Meus três empresários, quem que ia ser de começo? Ele, o MC Fiote e o Meco Liga o Meco, pai Que aluga as casas, que é uma casa do Mítico Mano, o Meco é um mano que aluga as casas, tá ligado? Pros famosos, pá Aí ia ser os três Aí não aconteceu naquela época Mas acho que é tudo também no tempo de Deus E é isso, agora tá acontecendo Mas a sua convivência com o Mítico Hoje é menor do que antes É, tipo, nós se tromba menos Mas o carinho é o mesmo Não aconteceu nenhuma briga, nem nada Mesma piada, mesmo bagulho de tempo Teve, tipo, esses tempos Nós se trombou a primeira vez Depois de uma ocota No aniversário da Dani Mano, sempre que nós se via na casa dele Pá, ele nós colocava uma música do Pedrinho Aquela Os meninos é ruim É poucas palavras Tá ligado essa música? Lembro, antiga, mano Não, é uma outra versão É a versão de trap Toda vez que toca Eu não sei por que caralhos Toda vez, mano Pode estar a zero grau nevando Toca essa música Nós pulando a piscina, tá ligado? Não sei por que, mano Foi uma brisa, acho que Bebo uma vez Aí fez outra E virou Toda vez que Tipo, mano, se nós tá aqui agora Ele toca essa música Tem que arrumar uma piscina E tem que pular na piscina Ah, tem uma piscina ali Já vou pular daqui, ó Direto pra piscina Enfim, aí No aniversário da Dani Do nada, ele olhou pra mim Colocou a música Eu pulei na piscina Tipo, duas da manhã Então, mítico, aceito também Quase empresário do menino, né? Padrinha Padrinha Tchau, tchau 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 Tchau